Aproximadamente 300 camelôs fizeram um protesto nesta quarta, 4 de agosto, na Praça da Matriz, no centro de Manaus. O motivo do protesto é a possível participação de empresários do setor privado no camelódromo, que vai ser construído pela Prefeitura. Participaram da manifestação a deputada estadual Vera Castelo Branco e o deputado federal Sabino Castelo Branco, que criticou a atuação do prefeito Amazonino Mendes. O Amazonino falou que ia construir o camelódromo, o aqui na Zulalém. O presidente do Sindicato dos Camelôs, Raimundo Sena, criticado por estar ao lado de Amazonino, disse que a manifestação foi um ato político. Aí está uma questão política, né? Os caras vão discutir uma questão aí e estão trazendo política para discutir uma política que não tem uma política pública para se discutir. Os camelôs têm um encontro marcado com o Amazonino Mendes na sede da Prefeitura nesta quinta, 5 de agosto, às 10 horas da manhã.